O governador Mauro Mendes participou nesta sexta-feira do lançamento do PAC no Rio de Janeiro. Ele afirmou que todas as obras prioritárias articuladas por ele junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram incluídas no novo programa de aceleração do crescimento, que prevê um investimento superior a R$ 60 bilhões para Mato Grosso. Estivemos presente no lançamento hoje do PAC, o programa de aceleração do crescimento, lançado pelo governo federal. Ficamos felizes porque o governo federal atendeu as quatro principais verificações do estado de Mato Grosso, que eram as rodovias 242, 080, 158 e manteve também a ferrogrão, que é um importante mecanismo de escoamento para a região norte do nosso estado, fazendo com que nossos produtos produzidos em Mato Grosso possam chegar com mais competitividade aos portos e ganhar os mercados mundiais. Legenda Adriana Zanotto